É uma mulher com barba ou um homem vestido de mulher? É transexual ou travesti? No final do dia, eu sou um homem gay, em uma blusa e com muito make-up. Eu realmente adoro ser um homem, mas no stage eu pretendo ser uma mulher. O palco e o festival da canção fizeram de Conchita uma estrela, mas também um símbolo da tolerância e da luta contra a discriminação. Até a Áustria conservadora se rendeu. A Queen da Áustria, Conchita Wurst. Ao lado de Ban Ki-moon, ou a discursar no Parlamento Europeu, falou da igualdade de direitos na comunidade gay e transexual. Foi isso que vai explicar à Gulbenkian na Conferência de Direitos Humanos. Conchita Wurst é Thomas Neuwirth e sempre cantou. Há uns 17 anos fez a primeira audição. Tem agora 28 e uma história igual a tantos outros homossexuais no momento em que o assumem. Valeu-lhe a avó durante a discussão com os pais. A avó, que viveu em Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu ensinar-lhe quase tudo menos português. Minha irmã me disse, o que significa flor, e eu já esqueci, eu estou tão ruim. Flor, exatamente. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have to be. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me. That's what I have, and nothing will change me.